Você tá no mesmo lugar Tomando a minha dose de água Cabeça vazia, o fogo enchendo E o peito tá doendo E o final eu tô vendo E assim E a saudade vem A bebida leva embora A maldita acaba E a tristeza volta Quando beba ela vai Quando para ela volta E a saudade vem A bebida leva embora A maldita acaba E a tristeza volta Quando beba ela vai Quando para ela volta E a saudade vem A bebida leva embora E a tristeza volta Quando beba ela vai Quando para ela volta E a saudade vem A bebida leva embora A maldita acaba E a tristeza volta Quando beba ela vai Quando para ela volta Ela volta Ela volta Tomou de erro Não são três pares de pista São três pares no total Então tem um par para VIP E dois pares para pista Tá bom? Então você que tem do outro lado Continua mandando suas fotos Que a gente vai trazer ainda Nessa edição do programa Aqui o resultado Para o Unifest Que vai acontecer amanhã Tá? Show de bola Micareta fora de época Com certeza Convidar todo o pessoal É imperdível O pessoal não pode Ficar de fora dessa Não pode Começa às seis da tarde Tem que aparecer também lá Eu tenho que aparecer Eu sempre digo que vou Nunca vou Obrigada Eu sou velha Desde os dezoito anos Eu gosto de ficar só Do mesmo netifico É uma coisa Quando começa a dar mofo Aí a gente Vamos pegar um sol Pelo menos Fala para o meu marido Vamos pelo menos Ali embaixo do condomínio Para pegar um sol Porque está dando mofo Só para fazer uma foto Síntese Depois a gente volta É Vamos lá Vamos fazer uma selfie É verdade Mas o bom que o evento Vai começar cedo A partir das oito horas Dá para eu ir Quando for sete e meia Antes que o feitiço de Aquila Se quebre E eu volto Dá para terminar Dá para dormir cedo Vocês tem quantos anos? Eu tenho vinte e seis Vocês não sabem o que é o feitiço de Aquila Não, não sei Vão procurar na internet Que eu não vou dizer Então vou pesquisar Pode deixar Olha gente Doze horas e sete minutos Contato para show DDD também Meia dois Nove oito um Sete um cinco meia Cinco oito Para você contratar os shows Do Lucas e Bianchi Lembrando que eles já vieram aqui Outra vez Mas não foi para o Unifeste Vocês vieram para outros shows Outro evento que estava acontecendo na cidade Fazem acho dois anos por aí Dois anos Faz tempinho já Eles também vieram aqui no programa Acho que o cenário era outro Inclusive Nós já somos clientes aqui da casa Já são clientes Falei Sempre quando a gente vai por aqui A gente sempre vai passar aqui Se vocês não receberem A gente só sabe receber assim E aquele cafezinho Melhor que eu já tomei Melhor que eu tomei Nossa Mas tu tomou dois anos Ou te deram café hoje? Não, tomei hoje já Tomei dois anos atrás E está com menos boas Bom que chega aqui Já recebido um cafezinho quentinho Coisa da hora É a Dona Maria A Dona Maria Ela tem uma mão para fazer o café Quando a Dona Maria erra O café sai bom Eu vou fazer o seguinte Vou levar a Dona Maria Lá para a minha casa Não se lê Não se lê Não, não Ela é nossa Ela é nossa Você que está aí Você que está aí do outro lado De 13 anos O assaltante O assaltante chegou ao mercadinho Se passando por um cliente Pegou alguns produtos Perguntou preços E em seguida ameaçou a refém Que acabou machucando a boca Ao ser empurrada até o balcão Ele pediu ao caixa A renda do dia De aproximadamente 200 reais E os dois celulares da loja Um segundo homem esperava do lado de fora Eles fugiram em uma motocicleta sem placa A polícia analisa as imagens das câmeras de segurança E já está em busca dos suspeitos Olha gente Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Vou pedir de novo para o Cris Encher a tela com a foto do suspeito Enche a tela Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês Ninguém mais assalta mercadinho Ponto comercial Esses estabelecimentos públicos Sem que o proprietário Providencie um sistema de monitoramento interno Então não existe mais isso Quem assalta Saiba você que é assaltante Que você vai ser preso Você vai ser preso Sabe por quê? Porque alguém te conhece Então o telefone para contato Para você poder denunciar Mas essa pessoa que está aí É o 181 Uma pessoa violenta Esfregou a cara da adolescente No chão Ali no balcão Ali onde estava Onde passa os produtos do caixa Quer dizer Humilhando a pessoa Uma pessoa truculenta Agressiva Mas ele vai ser preso Posso ter certeza absoluta Que ele vai ser preso 12 horas e 11 minutos Um agente de portaria Foi executado Com mais de 10 tiros O caso aconteceu Na Compensa Zona Oeste da cidade E o crime Pode ser Pode ter sido motivado Por vingança Acredita em você Falei isso no início Quando eu estava chamando A reportagem Vamos você que está aí Do outro lado acompanhar Nos detalhes Que traz para a gente Bruno Fonseca Bruno Pois é Márcia O agente de portaria Nini Esberg Monteiro De 28 anos Morreu com pelo menos 17 tiros Na noite desta quinta-feira Na rua do Comércio Na Compensa 2 Zona Oeste de Manaus Segundo informações Da polícia militar Dois homens Em uma motocicleta Se aproximaram Da vítima Para efetuar os disparos De acordo com a polícia Márcia A vítima estava Na rua Próximo ao carro dela Quando foi abordada Por dois homens Encapuzados Na moto Os tiros foram De uma metralhadora Segundo a perícia Da polícia civil A vítima não possuía Passagem pela polícia A informação ali Dos populares Era de que talvez Se traste de uma vingança Em razão De ele ter prestado Depoimento Márcia Contra pessoas Que agora Encontram-se em liberdade O corpo foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal E a delegacia Especializada Em homicídios e sequestros Deve investigar o caso O Bruno Fonseca Parou agora Doze horas e doze minutos Aí a gente traz aí Uma pessoa Que faz Uma testemunha Para poder entregar Prisioneiros A pessoa se liberta E ele vai morto Era para a polícia Ter um sistema De proteção A testemunha Não dá para a gente Perder as pessoas Desse jeito Porque estão ajudando Em investigações Doze e doze O Bruno Fonseca Também vai trazer Informações para a gente Dessa vez Notícias de Itafé Também envolvimento De crimes Lá em Itafé Um homem se passou Por um funcionário Da Secretaria de Segurança Pública E ele foi preso Com armas e drogas Só que Ele não era nada De funcionário Não Da Secretaria de Segurança Pública Do estado do Amazonas Não Ele foi preso Numa embarcação E é o Bruno Que traz os detalhes Para a gente Bruno Pois é, Márcia Dois homens Foram presos Com mais de dois quilos De maconha Do tipo skunk Em uma embarcação No município de Itafé A 525 quilômetros De Manaus Nesta quinta-feira Um deles Se identificou Como Paulo Sérgio Aranha Vargas E se apresentou Como servidor Do departamento De polícia técnico-científica Órgão ligado A Secretaria De Estado De Segurança Pública Aqui do Amazonas A prisão Aconteceu Por volta Das sete horas Quando a embarcação Ainda estava no Rio Se aproximando Para atracar Em Itafé De acordo com a polícia Os homens Foram identificados Após denúncias A dupla Saiu do município De Maraã E entregaria A droga em Itafé Quando os policiais Fizeram a abordagem Na embarcação A droga Foi encontrada Na bagagem Dos dois homens Que não tiveram Tempo de reação Além da maconha Uma balança De precisão Também foi apreendida Com os dois homens Os suspeitos Receberam voz De prisão E foram encaminhados A delegacia Interativa De polícia Lá de Itafé Onde foram autuados Por tráfico de drogas Embora Paulo Sérgio Tenha apresentado Um documento De identificação Do DPTC O comandante Não confirmou Se realmente O suspeito É servidor Do órgão Ou se estava Com documentação Falsa Em nota A SSP Amazonas Informou Que o homem Não faz parte Do quadro De servidores Do DPTC Ele desempenhou A função De auxiliar De identificação Vinculado A prefeitura Daquele município Até 2013 Estavam usando Irregularmente A identificação Bruno Fonseca Parou agora Obrigada Bruno Fonseca Aquela história O cabra não conseguiu O que queria na vida Fica se fazendo Passar por outra pessoa Para ver se cola Só que um dia A casa cai Como caiu Mais esse caso aqui Que o Bruno Fonseca Está trazendo para a gente 12 horas e 15 minutos Você que está do outro lado Continua ligado com a gente Porque a gente tem uma dica Para dar para você Vem cá Vem Olha só Ei Você que sofre com dores Nas pernas Aquela sensação de peso E cansaço Provocados pelas varizes Saiba que você precisa De varicel comprimido Com apenas um comprimido Ao dia de varicel Você se livra das dores Da sensação de peso E inchaço Nas pernas Provocados pelas varizes Varicel ainda alivia Os desconfortos Provocados pelas hemorroidas Dá uma olhada aí Nesse depoimento Eu estava tomando Um remédio Para as dores Nas pernas Por causa das varizes E não estava obtendo Resultado algum Foi quando Me falaram de varicel E eu comecei a tomar E logo percebi Que a dor O peso E o cansaço Das pernas Começaram a desaparecer Varicel É incrível Eu o adorei Viu? Varicel Acaba com as dores Com aquela sensação De peso Cansaço Nas pernas E para ter resultados Ainda melhores Contra as varizes Associe varicel Comprimidos A esse aqui Olha Varicel Creme Com o varicel Você pode andar O dia inteiro Sem dores Nas pernas Varicel Está à venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços Promocionais Na rede De drogarias Farma Bem E ao chegar A farmácia Exija Varicel 12 horas e 16 Vamos lá conversar Mais um pouquinho Com o Danilo O que vai cantar Mais uma música Não é Danilo? Isso aí minha querida Vai cantar mais uma E amanhã ele vai estar Na Unifest Na Unifest Que música você vai cantar agora? Eu vou cantar o meu primeiro sucesso Tocou bastante aqui na região norte Inclusive foi regravada Por algumas bandas de forró Se chama Playboyzinho Playboyzinho? Playboyzinho Antes disso Vamos lá dizer rapidinho Aqui o telefone pra shows Cadê Tá lá Cadê aqui A tarja Tá aí 62 9 99 10 81 19 Isso Isso né E arroba Danilo Danilo Hudson Danilo Hudson A pessoa só está com o lado Da lente de contato hoje Esse aqui eu tive que jogar fora Porque eu estava irritando Só estou enxergando com esse lado Danilo Hudson Já cantou aqui em Manaus Além da Unifest amanhã? Já cantei Já tive a oportunidade De estar aqui em Manaus É a quarta vez Que eu venho em Manaus É a quarta vez? Quarta vez Eu gosto muito Gosto muito Se a gente continua Fica vindo muito aqui Depois a gente não quer mais sair É Não É top O povo é muito caloroso A gente Eles são mesmo Muito caloroso O povo e o clima 12h17 Vamos cantar um pouquinho Danilo Simbora Você viu que eu tirei o óculos Que agora passou Minha cara de inchado Porque cantor só funciona Depois das 13h Tá bom Esse foi meu primeiro sucesso Te chama Playboyzinho Já foi o tempo Que eu andava De chevette E agora eu tô de caminhonete Aro 20 Banco de couro Rebaixada Tá só o ouro E o som topado E lotado De piriguete Piripiri Piripiri De piriguete E o som topado E lotado De piriguete Piripiri 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 De piriguete E o som topado E lotado De piriguete A história é mais ou menos assim E eu trabalhava o dia inteiro Pra ganhar um salário por mês No final eu tinha que pagar Pensão pra três Hoje meu celular não para Mulherada atrás de mim Foi tempo que eu fui quebrado Agora eu sou um Playboyzinho Já foi o tempo Que eu andava De chevette E agora eu tô de caminhonete Aro 20 Banco de couro Rebaixada Tá só o ouro E o som topado E lotado De piriguete Piripiri 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 De piriguete E o som topado E lotado De piriguete Piripiri De piripiri De piriguete E o som topado E lotado De piriguete É amanhã moçada Danilo Hudson ao vivo Lá na Arena da Amazônia No Universo e Fully E eu trabalhava o dia inteiro Pra ganhar um salário por mês No final eu tinha que pagar Atenção pra três Hoje meu celular não para Mulherada atrás de mim Foi tempo que eu fui quebrado Agora eu sou um Playboyzinho Já foi o tempo que eu andava Um de chevette E agora eu tô de caminhonete Aro 20 Banco de couro Rebaixada Tá só o ouro E o som topado E lotado De piriguete Piripiri Piripiri De piriguete E o som topado E lotado De piripiri De piripiri De piriguete E o som topado E lotado De piriguete Danilo Hudson Faz de novo Um convite aí Pra todo mundo Participar do Unifest amanhã Gente Amanhã dia 9 de setembro Tem Danilo Hudson Tem MC Pocahontas Tem Lucas e Bianchi Mais oito atrações Dois mil litros De cerveja liberados Lá na Arena da Amazônia Não percam Lá no pódio da Arena da Amazônia É muita cachaça Viu minha gente Vai dar PT Não vai? Vai dar Tomara que não Obrigada viu Danilo Querida muito obrigado Pelo espaço Foi um prazer participar Do seu programa Minha querida Contemânia O programa é nosso Obrigada Danilo Obrigado Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Ontem nós deixamos aqui Olha No stand by Aqui o nosso Naoca restaurante Não dá tempo De a gente fazer ontem Mas você que está aí Do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Vai poder participar agora Parece que a ligação Vem do A ligação vem do Petrópolis E você que está aí Não vai dizer alô Você vai dizer Naoca restaurante São 100 reais O vosso vale almoço Tá? Alô? Levou pra casa Ganhou Quem está falando? Leiliane Hã? Leiliane Leiliane Fala com a nossa produção Muito obrigada Por participar do nosso programa De hoje E daqui a pouco Hoje é sexta-feira Está cheio de coisa boa Daqui a pouco Daqui a pouco vai ter Cia Brigadeiria Cia Brigadeiria E só queria lembrar Do expositor Sim A gente não falou do expositor Rapidinho Isso Para você que quer revender Você que tem loja física Restaurante Isso Restaurante Principalmente Você pode estar Dicurindo o expositor De graça Você só faz a compra Semanal do Brigadeiro Você revende Ao seu valor Pessoal É muito show de bola Foi lá na caixa No caixa Na hora que o pessoal For pagar Ainda compra mais um brigadeiro Exatamente 12 horas e 22 minutos A gente vai pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Com o sorteio Do nosso agora premiado De hoje Sai daí não Tchau Tchau